Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e hoje rapaziada eu estou aqui no shopping junto com a Natália pra gente assistir uns filmes, tá? A gente vai assistir um filme hoje no cinema, ela vai comprar algumas coisas que ela precisa comprar também aqui no shopping e é isso mano, hoje é um dia de passeio tranquilo onde a gente vai ver o que vai acontecer aí no dia, né? Eu vim até um pouquinho aqui mais pro canto rapaziada pra eu poder trocar ideia com vocês, né? Porque eu tô com vergonha, toda hora aparece alguém aqui e aí eu fico com vergonha de gravar, mano. Ó pra você ver, anos de YouTube eu ainda tenho vergonha de gravar em público, mano ó pra você ver. Mas ó rapaziada, é o seguinte, tem muito tempo que a gente não é no cinema, sabe? Tem tipo mais de dois anos, então a gente veio no shopping hoje pra ir no cinema pra ver, inclusive tem um filme que eu tô louco pra ver, que é o que a gente vai assistir, eu já comprei o ingresso, vão ser duas horas de espera, mano duas horas de espera. Já foi emocionante o dia, porque quando a gente tava vindo teve um... de novo, aquela mesma pessoa que ficava seguindo a gente, seguiu de novo um outro carro dessa vez. Então assim, eu sinceramente, eu não sei se é a mesma pessoa que fica pegando vários carros diferentes ou se na verdade são várias pessoas diferentes fazendo a mesma coisa, sabe? Não faço ideia, eu tenho muito medo disso, né? do que que pode ser. Mas, enfim, mas é tudo certo, a gente já entrou, tá tudo de boa, agora eu vou comprar um ingresso aqui nessas maquininhas, tá vendo? Eu volto com vocês, e assim que a gente vai com a Natália lá dentro do cinema, eu já volto com vocês pra gente ver como é que vai ser esse filme. Gente, 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 eu recebi uma mensagem, mano. Eu recebi uma mensagem da Natália, que ela falou que tem um cara seguindo ela aqui dentro do shopping, mano. Tá seguindo ela dentro do shopping e ela entrou numa loja de roupa, uma outra loja de roupa, pra tentar fugir dele. Eu tô aqui ainda porque eu tô pensando ainda se eu vou direto no segurança ou se eu vou lá, mano. E eu tô achando que eu vou lá nela, mano. Eu tô achando que eu vou lá nela. Isso não é legal, isso tá perigoso. O cara, pelo visto, que tava seguindo a gente na rua, chegou aqui, entrou no shopping e tá seguindo ela lá a pé agora, mano. Isso é bom porque se eu conseguir ver ele, mano, eu consigo ver como ele é, entendeu? E já consigo falar com segurança pra gente chamar, sei lá, polícia e tudo mais, entendeu? Eu vou lá, nossa, não sei se eu vou lá, mano, eu tô escondido aqui porque se ele tá seguindo ela, ele pode ter alguém com capanga dele seguindo eu, entendeu? Tá, vamos lá, a gente vai achar a Natália e eu volto com vocês. Eu fui lá buscar a Natália na loja de roupa que ela tava e eu vim com ela correndo pro cinema. Eu não vi o cara, tá? A Natália disse que viu o cara, eu não vi. Eu acho que era ele, né? É porque era carequinha, assim, sabe? Tipo, era muito parecido com o cara. Eu só tô assustada. O bom é se você viu ele, se você viu ele, é de boa. É de boa. Depois a gente vai fazer um retrato falado, alguma coisa. Ó, gente, chegou no cinema, então agora tenta ficar de boa, entendeu? Vamos subir aqui no cinema. Ou, pior é que sabe o que que é? Tá vazio, velho. Tá dando medo, isso sim. Pois é, porque se o cara encontrar com a gente aqui, vai tá só a gente e ele, velho. Meu Deus do céu. Tomara que não aconteça nada. A gente tá saindo do shopping agora. Inclusive, a Natália também tá gravando um vídeo. De vez em quando eu gravo umas coisas, ela grava outras. Porque aquele cara tá seguindo a gente de novo sim. Já confirmamos, ele tá seguindo a gente. E sabe o que que é pior? Ele tava dentro do cinema com a gente, mano. Aí eu te pergunto, amor, como que ele sabia qual filme a gente tava assistindo, mano? Sabe o que eu acho? Com certeza ele ficou olhando a gente. Mas como que ele sabia? Será que ele viu a gente escolhendo na tela, velho? Meu Deus do céu. Não tem outra explicação. A gente correu, a gente entrou no cinema, assistimos o filme. A gente até chegou a esquecer, né, amor? Que ele tava com a gente lá. Eu esqueci completamente que ele tava lá. Eu achei que a gente ia despistar do ele. E tipo assim, acabou. Entendeu? Você viu como é que ele era, não viu? Sim. Tá, quando a gente chegar em casa, você vai tentar fazer um desenho pra gente então. Você tenta? Eu tento, mas eu desenho mal, né? Mas só pra ver mais ou menos como é que ele é. Ou só pra ver mais ou menos como é que ele é. Porque foi o seguinte, rapaziada. Quando a gente saiu, quando acabou o filme e ligou as luzes no cinema, eu consegui ver ele, velho. Eu consegui ver ele. Eu vi o cara que eram mais ou menos as características que a Nathalia tinha falado. Eu só não te falei na hora também, porque ele tava muito perto da gente, ia ficar muito na cara. Ia ficar na cara, mas o Breno não me contou, gente. Eu não contei porque eu contei quando a gente saiu do cinema. Eu ia sair na hora do cinema. Eu não ia contar na hora que a gente tava no cinema, mas a gente já tava saindo. Era no final, entendeu? Mas é o seguinte, a gente conseguiu pegar o carro e correr. Eu tô torcendo pra ele não tá atrás da gente, eu não tô conseguindo ver direito, porque como tá à noite, o farol dos carros tá aceso. E com o farol aceso, eu não consigo ver os carros que estão atrás de mim direito, mano. Porque fica a luz na minha cara. Então é o seguinte, a gente tá voltando pra casa rapidão. A gente identificou um pouco mais o shopping. Pô, no dia do nosso passeio, amor. No dia do nosso passeio. A gente nunca sai. Quando a gente sai, acontece isso. Pô, velho, sério mesmo. Não dá, velho. Até pra passear, a gente tá tendo dificuldade agora, galera. Até pra passear, mano. Sério, tá muito difícil, muito difícil. Eu, assim, eu tô... Eu já não sei o que fazer, mano. Eu já não sei o que fazer. Esse cara, assim, ele não fez nada com a gente. Beleza. Mas não é possível. Toda hora ele segue a gente, mano. Ou ele, ou várias pessoas diferentes. Porque foram vários carros diferentes que chegaram a seguir a gente. É o que eu falei com o Breni. Eu acho que alguém pode ter contratado esse cara pra espionar a gente. Porque não tem explicação. Então contratou-se de uma empresa que tem vários caras, né? Porque toda hora aparece um carro diferente seguindo a gente. Pode ser o mesmo cara com carros diferentes pra gente não perceber. Tem até outras pessoas também que estão sendo seguidas, mano. Estão sendo seguidas. E, assim... É assustador, galera. É assustador, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos chegar em casa, então, correndo. A gente entra correndo, amor, e tranca a porta, velho. Por favor, a gente não pode dar mole, velho. A gente tem que chegar correndo e tranca a porta, velho. E soltar os cachorros. Porque se entrar alguém em casa, os cachorros vão fazer alguma coisa. O cachorro não vai deixar. Fechou? Então, quando a gente voltar, eu chamo vocês, galera. Rapaziada, seguinte. Já é outro dia. Já acordamos aqui. Ontem, a gente voltou pra casa correndo. Conseguimos chegar em casa de boa. Já tivemos que sair de novo. Porque a gente tinha um outro compromisso à noite. Muito importante. E, assim... O cara, pelo visto, parou de seguir a gente. Né, amor? Na verdade, o cara... Eu não sei se ele tava me seguindo no carro. A Natália até gravou uma versão dela. Onde tinha um cara seguindo a gente mesmo de carro. E agora, amor, explica aqui. O que aconteceu ontem que você foi seguida no shopping? Eu nem tive tempo de entender ainda o seu posicionamento. Como é que foi? Eu tava andando no shopping. E aí, eu vi um cara que parecia que ele tava me seguindo. Beleza. Pra desistar, eu entrei numa loja. Normal. Sabe quando você fala, tipo assim, pra confirmar. Eu vou sair entrando nas lojas. Quando eu entrei, ele começou a, tipo, andar como se estivesse procurando alguém. E eu tava baixada. E aí, eu liguei pro Breno. E ele foi atrás de mim. Eu estava simplesmente no cinema, na área do cinema. Porque ela ia só comprar uma coisa e ia lá pro cinema. Pra gente se encontrar lá pra gente ir no cinema. Eu já tava comprando os ingressos. Eu já tinha comprado os ingressos, inclusive. E tava só esperando naquelas caixinhas. E aí, simplesmente, ela me ligou e falou. Amor, o cara tá aqui. O cara entrou no shopping também. Tá aqui me seguindo a pé. E, mano, se ele tá seguindo a pé dentro do shopping. Aí já é mais perigoso. Porque imagina se ela, sei lá, ela entra pra ir em banheiro. Alguma coisa assim. E ele vai atrás, mano. Aí é complicado, né? Aí eu fui atrás dela pra ver. Se o cara estivesse lá, mano, juro. Eu ia chamar o segurança do shopping e ia falar. Esse cara está seguindo a gente. E não é de hoje. Já tem um tempão que ele tá seguindo a gente. O segurança ia provavelmente pegar ele. Ia perguntar pra ele. Por que você tá seguindo ela? O cara ia tentar despistar, né? Sabe o que é pior? Se ele for um profissional, amor da área. Um detetive. Ele ia conseguir ainda despistar o segurança. É, mas ele é um detetive ruim, né? Ai, mano. Nossa senhora. É, ele é um detetive. Se bem que ele não é bom. Ele não é profissional, não. Porque a gente viu, velho. A gente sempre viu ele seguindo a gente, mano. Então, assim, galera. É o seguinte. Não sei quem é. Não sei se é fã. Não parecia ser fã pelo que a Natália me falou. Entendeu? Eu depois vi esse cara dentro do cinema quando a gente saiu. Não sei se era esse cara. Era um cara que batia com as características que a Natália falou. Mas, não tem como confirmar, né? E também não dá pra gente falar que ele tava seguindo a gente. Sendo que a gente não tem como confirmar. Então, basicamente, a gente já saiu correndo do cinema. Já foi pro carro. O bom é que eu tenho um aplicativo que eu consigo pagar o ticket de estacionamento. Pelo meu aplicativo. Eu não preciso ir naquela caixa que tem no shopping pra passar e pagar o estacionamento. Então, eu já fui direto pro carro. Já paguei. Já pegamos o carro e já vazamos. Entendeu? Eu nem sei se ele fez a mesma coisa. Se ele começou a seguir a gente na rua. Mas, meu Deus do céu. Eu acho que a gente tá ficando meio paranólico com essas coisas. E aí, tudo agora, a gente tá achando que tá seguindo a gente, véi. Mas, não faz sentido, véi. A gente sempre percebe quando alguém tá seguindo a gente. A gente agora tá mais esperto, sabe? Mais esperto. Enfim, gente. Ó, eu comecei a gravar porque sempre que ele seguir a gente, eu vou gravar, mano. Pra ter. Porque se acontecer alguma coisa, pelo menos eu consigo capturar em vídeo. Entendeu? E eu consigo mostrar pra vocês. E mostrar pras autoridades se precisar também, né? Então, pelo visto, é amor. Você foi seguida dentro do shopping, mano. Que bizarro, mano. Que coisa bizarra. Mas, tudo bem, galera. Ó, vou finalizar o vídeo por aqui. Hoje ainda tem live, tá? De FIFA pra vocês. Ontem não teve, infelizmente. Porque eu tive que resolver algumas coisas. E o cara tava seguindo a gente. Eu fiquei meio assim, entendeu? Então, não teve live. Mas, hoje, tem live, tá? Então, pode ficar esperando. Daqui a pouco vai começar uma livezona top pra vocês. Fechou? É isso, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Não deixe de dar o like. Não deixe de comentar aí também, tá? Comenta bastante aí. E se inscreve no canal. Fechou? Se inscreve aí pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês. Porque temos vídeos todos os dias e live todos os dias, tá? Ou, pelo menos, a gente tenta fazer desse jeito, né? É isso, rapaziada. Então, um beijo pra vocês. Falou e tchau. Tchau. Tchau, tchau.